Banda Lapa 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 Quando a estrela brilhar na cabeleira Do galope a cortar a beira A gente via a canção da boiadeira Brisa a lua do mato pra chegar No cometa do forró Toca a baiana e as cores da cauda do pavão Sambi, Beto, Querezes e Patux Analuzes e Cão de Coração E tem a fé no azul que dá no frevo Que azul é a cor da alegria No cavalo, não bebe sem relevo No galope de olinda pra Bahia Mas tem a fé no azul que dá no frevo Azul é a cor da alegria No cavalo, não bebe sem relevo No galope de olinda pra Bahia Cê manda lapadas de paredão Banda lapada de paredão Olha a chuva Viva São João Meu parceiro Black Cedês Black Cedês Black Cedês Quando a estrela brilhar Na cabeleira do galope Acordar a beira A gente via a canção da boiadeira Brisa a lua do mato pra chegar No cometa do forró Toca a baiana e as cores da cauda do pavão São Bimberto Queerezes e Vantux A da luzes e grande coração Mas tem a fé no azul que dá no frevo Azul é a cor da alegria No cavalo, não bebe sem relevo No galope de olinda pra Bahia Mas tem a fé no azul que dá no frevo Azul é a cor da alegria No galal, não bebe sem relevo No galope de olinda pra Bahia Olha a chuva Viva São João Você manda lapadas de paredão Olha a cobra Black Cedês Black Cedês E tem a fé no azul que dá no frevo Azul é a cor da alegria No cavalo, não bebe sem relevo No galope de olinda pra Bahia Mas tem a fé no azul que dá no frevo Azul é a cor da alegria No cavalo, não bebe sem relevo No galope de olinda pra Bahia Seu parceiro caiu da mídia Black Cedês Black Cedês Você manda lapada de paredão Banda lapada de paredão Olha a chuva Black Cedês Black Cedês E olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que como no céu vai subindo E olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai subindo Mas hoje não há noite igual a essa E tu me destes o coração O céu estava a se infestar Porque era noite de São João Havia balão no ar Só de baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai subindo E olha pro céu, meu amor E olha pro céu, meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai subindo E foi numa noite igual a essa Que tu me destes o coração O céu estava a se infestar Porque era noite de São João Havia balão no ar Só de baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Black CDs Black CDs Poxa, meu chanfonê Cê mandou a porta de paredão E seu arrastapé diferencial Foi numa noite igual a essa Que tu me destes o coração O céu estava a se infestar Que era noite de São João Havia balões no ar Só de baião no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Black CDs Black CDs Olha a chuva Olha a chuva Cê mandou a lapada de paredão Bora Black CDs Black CDs Black CDs Lasca meu chanfonê Cê mandou a lapada de paredão E arrasta o pé diferencial A pega do alemão Oh peste Que saudade da molesta Oh peste Porque o peito não se apesta Oh peste Meu coração virou quermese Oh peste Oh peste Oh peste Oh peste Que saudade da molesta Oh peste Porque o peito não se apesta Oh peste Meu coração virou quermese Oh peste Oh peste Oh peste Tô com a blocada roça Que só vive apaixonada Nunca peguei na fureia Pra ver o bode pegar Ainda rocha o miúvo Pra fazer raiva afinada Oh peste Que saudade da molesta Oh peste Porque o peito não se apesta Oh peste Meu coração virou quermese Oh peste Oh peste Oh peste Oh peste Que saudade da molesta Oh peste Porque o peito não se apesta Oh peste Meu coração virou quermese Oh peste Oh peste Oh peste Mas ô peste, que saudade da molesta Ô peste, porque o beito não se apesta Ô peste, meu coração virou cremece Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, porque o beito não se apesta Ô peste, meu coração virou cremece Ô peste, ô peste, ô peste É uma cabogada roça Que só vive apaixonada Nunca peguei na floreia Pra ver o bode pegar Lá ainda roce o meu Vou pra fazer rabo afinado Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, porque o beito não se apesta Ô peste, meu coração virou cremece Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, que saudade da molesta Ô peste, porque o beito não se apesta Ô peste, meu coração virou cremece Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, ô peste Banda lapada de paredão Porque o nome já diz tudo Passando som Essa passagem aqui é boa pro lojista Testar o som, ver se tá pegado mesmo Banda lapada de paredão Oi, ô peste, ô peste, ô peste, ô peste Ô peste, ô peste, ô peste, ô peste Black CDs Black CDs O rei da qualidade Banda lapada de paredão